Dá horário aí, me dá horário, 11 horas e 51 minutos, você, 11h52, vai agora, 11h52 minutos, você que tem do outro lado fica ligado nas notícias do nosso programa da comunidade. Gente, olha só, cerca de 100 mil pessoas celebraram a festa de Pentecostes no centro de convenções de Manaus em Flores, ou na centro-oeste. O sambódromo estava lotado também neste domingo e é o destaque que a gente vai trazer para você do fim de semana agora. Acompanha com a gente. Olhares e mãos elevadas ao céu. A fé tomou conta do sambódromo. Todos os anos eu venho participar, né? Então é um momento muito especial, né? Que todos aqui estão com essa mesma emoção, essa mesma sintonia para comemorar. Para cada uma das 100 mil pessoas que estiveram aqui nesse domingo, a celebração de Pentecostes tem um significado especial. E olha, tinha gente de vários locais, como o seu Raimundo, que veio de Iranduba. Todos os anos nós fazemos uma grande festa, né? E nos sentimos muito felizes de estarmos em família, né? Já essa missionária veio de mais longe, lá da Itália. Para nós católicos, Pentecostes, é algo maravilhoso, porque a descesa do Espírito Santo é a nossa força, o nosso amor. Deus criou com o Espírito Santo, não vamos ter medo de nada. Pentecostes fala sobre a descida do Espírito Santo, sobre os apóstolos de Jesus Cristo, depois de 50 dias da Páscoa. É o nascimento da Igreja. O dia que os apóstolos queriam coragem, saíram, anunciando o Evangelho. É o nascimento da Igreja, é a comunhão, a unidade da Igreja. Também festa do compromisso com a verdade, com o anúncio do Evangelho. O domingo foi também de reflexão sobre a diversidade da Amazônia. Por meio de coreografias, os jovens mostraram a importância e os benefícios das plantas da região. Em meio a tantos fiéis, teve quem aproveitou o momento para agradecer e fazer um pedido. Muita paz, muito amor para as pessoas, né? Que agora é muita violência aqui em Manaus. Peço ao Divino Espírito Santo e dê essa graça para que a minha mãe faça uma boa operação na vista. E um dos momentos marcantes foi a chegada de Maria, Mãe de Jesus, que emocionou a todos. Essa já é a 21ª edição da festa de Pentecostes, que teve o tema Vem Espírito Santo com Maria cuidar da Amazônia. A celebração reforçou o sentido da fraternidade e renovou a fé e a esperança de muitas pessoas. Ah, Senhora da Paz, essa daí, viu? Olha só, gente, é uma música da Igreja Católica que eu sou apaixonada. E toda vez que eu estou muito desesperada, assim, sabe, que tem os dias que a gente não está bem, a gente ouve aquela música... Carlinho vai me ajudar aqui. E vem andando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. A pessoa chega a arrepiar até o último fio de cabelo, minha gente. O Eduardo está dizendo aqui que estava lá ontem que foi lindo. Sempre é bonito ser toda vez que você se reúne por Deus. Não importa se é na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, no Espiritismo. O que importa é o seu coração estar conectado com Deus. Dá nisso. Dá emoção, dá alegria, dá felicidade, dá renovação. E dá muito certo o caminho, viu? O caminho dá errado, nem se esquece dele. Aí dá tudo errado. 11 horas e 55 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado aí, porque tem dica aqui, viu, na nossa tela. Sabe que dica é comigo, né? A gente traz notícia, traz informação e traz dica também de beleza. Vem cá, vem. Gente, olha só. Os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora, o que você precisa saber é que nem todos os ômegas 3 são iguais. Por isso, eu recomendo o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma tem qualidade comprovada, produzido com as melhores substâncias e matérias-primas, dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu posso falar que o ômega 3 da Divicon Pharma está sendo ótimo mesmo, pois deu bons resultados para a minha saúde. Eu tomava outro ômega e realmente eu sentia a diferença. Minha memória melhorou, estou muito mais disposto e não fico doente. Vou continuar tomando o ômega 3 da Divicon Pharma. Viu só? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias PharmaBem. Ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. Exija o ômega 3 da Divicon Pharma, o verdadeiro ômega 3. 11 horas e 57 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Minha gente, olha só. No início do programa, eu falei com você e disse que ia ter promoção de dia dos namorados. Pois é, né que vai ter mesmo. Segunda-feira é dia dos namorados e o pessoal que está aí do outro lado vai poder mandar uma super foto criativa. Agora, presta atenção aqui. Presta atenção no que eu vou falar para você, hein. Tem que ser uma foto criativa, tá? Pega aquela fantasia que você usou na última festa de carnaval, faz aquela foto de coração, se veste de coração, porque é a foto mais criativa do casal, mais show. Lembrando que esse casal não precisa ser de homem e mulher, porque todo mundo é casal hoje, tá? Pode ser de menino com menina, menina com menina, porque o que importa é o amor. Isso é o que importa. O que importa é o amor. João vai se inscrever, vai todo mundo. Luan também, né? Então, olha só. Vai mandar essa foto super criativa. Vou dar uma ideia. Eu vi uma vez no carnaval, eu vi uma vez no carnaval, duas palmeiras. Aí, tinha um vestido com uma palmeira e outro vestido com outra palmeira e tinha uma redinha no meio. Olha só que criativo isso. Eles estavam passeando assim, com a redinha, ligando os dois. Então, é mais ou menos por aí. Vai mandar a foto para o nosso WhatsApp, o 99153-7959. A foto mais criativa vai ganhar tanta coisa que você não faz ideia. Olha, tem uma vinheta aí, não tem? Tem vinheta? Desculpa perguntar. Não, não tem. Olha, a foto mais criativa vai ganhar uma super produção na Espacio. Cabelo e maquiagem para a menina e para o menino, cabelo e barba. Se faz barba, se não faz. Sabe aquela barba assim de cinema, que você só vê no cinema? Lá na Espacio você pode fazer. Vai ganhar também um super jantar romântico. O que adianta tu se arrumar todo lindo, se ajeitar toda linda e não fazer a exposição da tua figura num jantar? Né? Vai ganhar uma super transformação. Vai ganhar um jantar romântico para o casal. E também tem... Posso falar? O Cris está dizendo que vai ter sobremesa também. Não, ninguém está falando nada para mim. O Cris vai se inscrever com a Dani também. Ninguém está falando nada para mim, não. Vai ter sobremesa também, minha gente. Porque depois a pessoa vai namorar. Vai namorar lá no Lebaron. Vai ter também uma noite especial no Lebaron para a pessoa namorar. Essas coisas. Tá? E vai ter suíte nova. Vai ter o pessoal me dando informação de que lá no Lebaron está com suíte nova. Está todo mundo assim, todo renovado. O pessoal foi lá? Foi? Hã? Ninguém responde. Nessa hora ninguém fala. Nessa hora ninguém conversa comigo. Olha, chefe, é impressionante. Quando eu estou apresentando o programa aparecem tantas vozes no meu pensamento. Na hora que eu vou perguntar como é que está sabendo da reforma do Lebaron, ninguém aparece. Ninguém sabe, ninguém diz nada. Mas está tudo reformado mesmo. Está tudo lindo. Se a gente ver pela fachada, imagina lá dentro como é que não deve dar. Deve estar tudo lindo, viu? Vou falar com o Robes. Robinho, vamos dar uma volta, Robinho. É mais ou menos por aí. E para poder a gente falar um pouquinho mais sobre esse... Sobre... Ele não foi nada disso. Olha, o Cristiano do Loura fica me perreando o meu juízo aqui. Eu vou já falar, Guilherme. Para com isso. Olha, gente. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Duda, nosso querido Eduardo, que é lá da Espacio. Tudo bom, Duda? Tudo bom? A gente vai dar logo um beijinho, né? E também a Marjorie e o... Petrius. Petrius. Nomes bonitos. Isso. Para aí, Marjorie. Nosso casalzinho, né? Marjorie vai ficar um pouquinho afastada porque a pessoa tem um quadril muito pequeno e eu estou chateada. Então é o casalzinho para poder mostrar como eles ficam lindos aqui. Olha, Marjorie chegou aqui com um metro e meio, chegou com 10 quilos mais gorda. Depois que ela foi lá e se arrumou no espaço e saiu, olha só, super magra, super alta, toda linda. Na verdade? É, a gente se sente assim quando a gente sai lá da Espacio, sabia? É, olha aqui, ó. É, né? Magra, né? O que a gente tem lá no Espacio, Eduardo? Olha, nós temos todos os serviços de beleza, né? Todos os serviços de beleza, cabelo, maquiagem. Para a mulher sair linda, maravilhosa, estonteante, ela chega detonada e sai uma diva, né? A gente chega arrastada e sai de lá no salto. Olha, a prova disso é a Márcia, né? Que vai lá todo sábado. Eu chego lá destruída, é, Eduardo? Chega destruída. Essa é uma figura, né? É, maravilhosa, né? Atendimento de primeira. Atendimento maravilhoso. Cafezinho, água, eu para receber, lógico. Claro, que trata super bem. Pega os produtos de primeira linha para poder usar o cabelo da gente lá. E a Marjorie fez o que lá na Espacio? A Marjorie, ela fez uma hidratação com mar morto, né? Para alinhar os fios, para hidratar os fios. Fez uma maquiagem maravilhosa com o Luan, que também é nosso funcionário. Luan Momé. Pétreos, fez cabelo, né? Fez maquiagem. Tá aí, todo lindão, né? Nosso casalzinho modelo. Só que a maquiagem do menino, assim, é só mesmo para tirar... Ah, só para tirar o brilho, né? Sim, tirar o brilho e tal, né? Fez sobrancelha também, né? Sim. Fez também, faz tudo lá. E eles têm um barbeiro, como é o nome do... O Barão. O Barão. O Barão, ele faz uma barba assim, aquela barba assim, sabe que tu olha assim, parece que foi pregada assim a barba e não é super natural, mas toda arrumadinha, toda linda. Toda perfeita, né? Olha, meu marido usa calvanhaque e às vezes ele usa barba também. Olha, eu vou te falar uma coisa, quando eu vi aquele calvanhaque assim na minha frente, eu não sabia nem quem era ainda, eu falei, menina, esse calvanhaque aqui perto de mim, assim, tal. Tem tudo a ver, adoro, acho lindo. Quando ele tira tudo, eu fico chateada. Como é que eu falei? O que é que eu disse? Calvanhaque, é calvanhaque. Eu falei calvanhaque, não, gente, calvanhaque. Porque o calvanhaque é meu, que é dele, tá na cara dele, é meu e aí a gente fala como quiser. Mas é uma coisa assim, linda, eu acho muito mágico, assim, eu acho bem legal. Nossa promoção vai ser muito legal, né, Márcia? Como é? Porque nós vamos dar um dia da beleza, tanto para ela quanto para ele, né? Um jantar maravilhoso, ao final, né? Vai para lá, oi Priscilinha. Um jantar maravilhoso, a gente não vai dizer onde vai ser. Vai surpresa, né? Surpresa, né? A pessoa vai sair preparada, já vai sair do salão direto para jantar. A premiação, a gente vai dar o resultado da sexta-feira, a pessoa vai na segunda-feira lá no salão, né? Para sair de lá já lindo. A gente vai fazer a cobertura completa, né? Da transformação. Não, não diz o que a Priscila está falando, a Priscila, minha gente. Essas coisas ninguém faz. Gente, coisa, né? Não que nós saibamos o que acontece lá dentro do Le Barô, né? Não que eu conheça, nunca fui. Não, nunca foi, né? Tá, o Le Barô é um dos motéis piodeiros da cidade, tu nunca foste lá. Sim, vamos lá. E, tu já foi? Não, não responde, não quero saber. Aí, você que está do outro lado tem que mandar a foto criativa. Tem que ser criativa. Nada de uma selfzinha simples, não, tá? Olha, nada disso aqui, ó. Faz aí o coração. Por favor, né, gente? Vamos usar a criatividade. A foto mais criativa vai levar a premiação. Vai levar a premiação, que vai ser a transformação do homem, da mulher, ou do homem com homem, ou da mulher com mulher. Não tem problema, tá, minha gente? Porque o que importa é o amor. Amor, tô só repetindo pra ficar bem marcada aqui, porque aqui a gente preza pelo amor, tá? E manda pra onde, Marcia? Vai mandar pro WhatsApp 991537959. Olha, a fotinha lá, mas pode. Olha, já tá chegando as fotos aqui, viu, minha gente? O menino tá assustado. O que importa é que tem que ter criatividade, tá, meu povo? Você tá mandando a foto, a gente vai ficar mostrando durante toda a semana e avisando pra você. Olha, a Espazio fica lá na Rua Acre. Qual é o número? Número 125 no Vieira. Número 125 no Vieira. Você pode seguir também a promoção e acompanhar toda essa movimentação da promoção no nosso Instagram, no Instagram do programa agora, mas também lá no Insta da Espazio. Tá aí embaixo, ó, Espazio Salon Hair. Pra você que tá acompanhando. E também o Facebook. É o mesmo nome pras duas redes sociais, tanto pro Instagram quanto pro Facebook. O telefone pra contato é 994-467-362. Lembrando que esse telefone que tá aí, que é o WhatsApp também, o pessoal pede muito rápido, cara. É fio contigo esse telefone, Eva? Também. Porque, olha, eu mando, quando eu mando que eu persiste, ninguém vai ver quando eu já tô digitando. Então, é muito importante nesse tempo, que a gente tem pouco tempo pra fazer tudo, que a resposta seja rápida, né? Exatamente. Vamos desfilar, Marjorie? Tu nem sabe, faz como eu te ensinei. Vai, vai até lá na frente. O Petrus também pode desfilar. Isso, acertou direitinho. Vai. Isso, pro lado. Mostra o rosto. Isso, exato. Direitinho como eu te ensinei. Vai, Petrus. Isso. Isso. Malhado, Petrus, hein, minha gente? É, né? Fosse pra academia hoje? Vai, né? Não pode faltar, hein? Por favor, viu? Obrigada, viu, meninos? Obrigada, Duda. Júnior, tá bem? Tá ótimo. Tá ótimo? Fica aqui que a gente vai pro intervalo. Fica comigo. Eu quero dar mais umas dicas aqui pra Marjorie, tá? A gente vai pro intervalo, 12 horas e 6 minutos. Daqui a pouco a gente tá de volta e você que tem do lado, não se esqueça de mandar a super foto criativa pra promoção do Dia dos Namorados do programa agora. Marjorie, olha, contou, dá? Volta assim, aí volta e tal. Põe um pezinho assim na frente. É mais ou menos... Cadê a minha? É o intervalo. Tô dando dica pra ela aqui nos bastidores. Chama o intervalo. Vai lá.